e fala aí galera tudo bem com vocês mano estamos com mais um vídeo de minecraft e hoje a gente vai estar em busca de recursos para mob trap de vaca de carne de couro né que essa móvel é muito importante porque eu sempre fico faltando alimentos vezes né então às vezes eu preciso de alimento para encher a barra de comida né e é barra de fome e ali eu já tô com fome deixa eu pegar meus pão para visitar aqui né e tá ai 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 essas ovelhas estão tudo sem lã delas são ruim ai eu tô só caindo e não está aqui que não tá aqui não tá aqui não tá aqui não tá aqui não tá agora aí vocês ficam perguntando ué ele tinha prometido o outro celeiro mas não fez ainda aqui tipo já que eu vou fazer uma mob trap de de vaca acho que eu não preciso de outro celeiro né porque o outro celeiro o outro celeiro seria para para as vacas para as vacas né só que como eu pensei que eu ia fazer como eu vou fazer a mob trap então não vai precisar de de outro celeiro só esse aqui acho que já tá bom né tem nada nada de imóvel aqui cara nada acho que eu teria que fazer uma altura maior que pena velho teria que fazer uma altura maior até deixa eu ó caiu um creeper aqui hein 1 1 pelo menos né é andando andando não tá funcionando muito bem essa mob trap acho que eu teria que que fazer ela maior tipo mais alto né então vamos pegar recurso eu preciso de redstone vamos dormir né amanhã a gente a gente vai lá em minera daí eu vou gravar eu vou cavar num sentido que daí eu vou conseguir e consegui mais redstone mais fácil né é e eu já que eu não tinha dormido tá o que que eu preciso eu preciso cavar num lugar diferente esse daqui eu já acabei bastante vocava mais para cá ó vamos para cá ali eu já eu já sei que tem rá vindo eu vou cavar mais para cá eu não vou cavar para cá vou cavar para lá porque porque aqui vai ter água e se eu cavar para cá vai tipo encher da água e já era então vou cavar para cá ó ó ó ó acho que eu vou cavar a partir daqui deixa eu ver e ó tem que fazer uma escada deixa eu quebrar aqui e pá a devia ter deixado a minha inchada deixa eu pegar aqui o pé aqui ah aqui já tem pedra e já acabou minha picareta cara acho que eu vou ter que fazer de pedra aqui né e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Corre, 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 corre daqui, corre daqui, corre de lá. Eu tiro no creeper safado. Não, aquele de lá vai morrer, ó. Ah, se meteu bem lá na árvore. Ah, não, velho. Ferro! Caraca, como é que eu não vi isso? Matei. Caraca, como é que eu não vi ferro, velho? Aqui, três ferros, quatro ferros. Isso, ó. Já é um começo, né? Vamos já esquentar ali. Abre logo. Aqui, já bota os ferros ali. Eu sempre deixo o carvão ali, né? Pra depois... Se eu quiser esquentar alguma coisa, é só esquentar. Vamos lá. Minerar. Na nossa mineração. Vamos lá. Ah, não. Ah, como é que tem um esqueleto embaixo d'água? Cadê ele? Dropou? Deixa eu ver o que que dropou. Ah, dropou. Que de lá dá pra fazer o coração do mar. E qualquer... Tipo, se eu fizer um coração do mar... Eu posso respirar embaixo d'água a um raio. Acho que de 30 blocos longe dele, né? Daí isso é muito bom. Isso é muito bom. Ó, já cheguei na Bedrock. Isso já é um começo. Eu não acredito. Agora canta aí. Ah, aleluia! Aleluia! E aí Já compartilha o vídeo. Para os seus amigos. Já se inscreve no canal. Porque a gente tá quase chegando a... A 100 inscritos. A 100 inscritos, né, galera? Então, ajuda aí. Compartilha o canal pra gente chegar a esse número. E olha aqui a casa da montanha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E compartilha o vídeo também, né? Porque isso é muito importante pra divulgação do canal. E... Falou, galera! E aí